Oi amiga, tudo bem? Bora pra mais um vídeo hoje testando produtos que eu não uso tanto da Natura Brasil pela Cintia Multimarcas. Beijo Cintia, sua linda. Deixa o like do amor, se inscreve no canal se vocês gostam desses tipos de vídeo testando produtos que eu não uso tanto, que eu não gostei tanto, produtos reprovados, então se inscreve, fica por aqui, tá bom minha vida? E bora começar esse vídeo. Olha, tem bastante produtinhos aqui que eu não uso tanto e tem produtos que eu nem uso porque não deram certo, mas vou testar com vocês aqui. E também tem produtos que eu ainda nem testei, então vamos testar tudo aqui hoje, tá? Vou começar com a base que eu vou estar misturando essas duas bases novamente. Vocês lembram que antes de eu comprar as bases, as bases cara da Natura Únita, que é as que deram certo na minha pele, eu tentava usar essas duas bases, misturando essas duas bases, mas nunca dava certo, então por isso eu comprei a base Gold e a base mousse da Natura, porque foi as que deram certo na minha pele. Mas hoje, como o vídeo é usando produtos que eu não uso tanto, ou produtos que eu não gosto tanto, vou testar essas duas bases de novo, fazer misturinha com as duas, porque essa daqui é da Aquarela Castanho 22 e essa daqui é da Fácil Escuro 27. Eu nem sei se eu ainda sei fazer misturinha com essas bases, gente, porque, nossa, é uma luta. Ó, essa daqui é um pouco mais clara, só que ela é rosada, sabe? Essa da Aquarela aqui, ó. Eu acho que nem tem mais, né, porque a Aquarela saiu do catálogo, e vou colocar um pouquinho da Fácil, só um pouco assim, ó. Nem lembro, gente, como é que faz mais. Ó, coloquei esse tanto aqui, tá vendo, ó? Só um pouquinho da mais escuro. Vou misturar e vou estar espalhando no meu rosto com esponjinha, tá? Ai, gente, que medo. Vou me descer a esponjinha, peraí, senão vai secar a base no meu rosto. Pronto. Vou espalhar aqui a base. Tá vendo, ó, que vai ficar meio rosado? É porque as duas bases são meio rosadas, sabe? Ai, gente. Era uma luta pra testar essa base, pra usar essa base. Mas o vídeo hoje é de desafios, né? É puro desafio. Então, vamos lá, que eu vou esfumar agora com a esponjinha. Ó, tá vendo, ó, né? Exatamente assim que ela fica na minha pele, essa misturinha de base, gente. Por isso que eu não usava. Por isso que eu tive que comprar outra. E pior que hoje o pó que nós vamos usar, nem é o pó que eu uso sempre. Então, eu não sei o que será essa maquiagem hoje. Ai, que luta! Mas olha como ela fica esbranquiçada, tá vendo? Quando eu falo pra vocês que fui obrigada a comprar essas bases da Gold e a Emulse, porque são as que chegam mais perto, gente. Olha que esse fundo acinzentado. Não tinha como. Ok, de corretivo eu tenho dois. E os dois eu uso bastante, eu não tive como fugir, né? Que é o da Natura Una e o da Aquarela. Então, eu já trouxe da Aquarela, mas eu uso ela sempre, tá? Eu gosto muito dela. Aqui não tem outro corretivo, né? Só tem esses dois. E os dois são bons. Então, eu vou usar o da Aquarela aqui. Se a gente consegue fazer alguma coisa... É uma luta essa base da... No meu tom, tá, gente? Acho que no tom em pele mais clara, eu acho que dá mais certo do que a pele mais escura, né? Ó, vou esfumar aqui o corretivo. E o pó que nós vamos usar é um pó translúcido, que eu quase não uso também, né? Vocês veem eu usando mais os pó da Faces com cor. O translúcido eu quase não uso. Então, nós vamos usar ele aqui agora. E, amiga, vamos tentar? Vamos tentar. O corretivo eu ainda gosto. Só as bases que não. Ó, ficou assim. O que vocês acharam aí? Comentem. De pó, vamos usar o translúcido, como eu disse, ó. Como eu disse. Como eu disse, Sport Faces, ó. Todos esses produtos foi a Cintia que me enviou, tá, gente? Tem tudo na lojinha dela lá. Acho que só essa base da Aquarela... Base não, né? BB Cream Matte, ó. Da Aquarela. Que talvez não tenha mais, né? Não sei. Porque... Saiu da revista, ó. Vou espalhar o pó translúcido em todo o rosto. Só pra deixar o rosto mais mate mesmo, né? Porque ele é translúcido. Ó. Só não vou colocar no olho, porque eu vou colocar sombra. Então... Pra fixar mais, eu vou deixar o olho sair no pó. Parece que tá dando certo, né? Parece, gente. Me deu uma pola aí, amiga. Esse pó translúcido, ele é muito bom. Ele não é ruim, não. Só não uso muito ele, mas... Ruim ele não é. Ó, ele tinha minha pele bem mate. Gosto. Sim. Passei o pó em tudo. Tirar aqui da minha sobrancelha, essa sujeira. A sobrancelha, eu também só tenho um lápis na Natura. Não tenho outra coisa, só tenho um lápis. Então, eu vou usar o lápis mesmo, tá, amiga? Mas eu gosto dele, tá? E eu só uso ele, porque só tenho ele. Eu só tenho ele, né, da Natura. Não lembro se tem alguma pastinha, alguma coisa, Algum trio de sobrancelha da Natura. Eu só lembro, eu só lembro mesmo do lápis, que eu nem peguei. Calma aí que eu vou pegar o lápis. Já fiz uma sobrancelha, agora vou fazer a outra. Eu gosto muito desse lápis, porque ele não arranca os meus pelos fora. Ele deixa... Ele é muito cremoso, sabe? Aí ele não arranca os pelos fora. Tem uns lápis que é tão seco, que a gente passa, arranca todos os pelos. Esse daqui não. Esse da Natura é muito bom. Eu gosto mais marcado assim, tá, gente? Mas aí vai de cada um, né? Aí depois eu venho com essa parte aqui, ó. E dou uma esfumada. Assim, amiga. Não sei se tá certo. Ficou muito grosso, gente. Ai, senhor! Pera aí, amigas. Pera, pera. Tenham paciência comigo. Ó, tá. De sombra, tem um dueto aqui que eu não uso tanto, que é esse daqui, tá vendo, ó? Ele é o roxo e rosa da Aquarela Multicolor Tint. Eu quase não uso eles, mas eu gosto deles. Não sei porque eu quase não uso, gente, porque eu gosto. Então eu vou passar aqui na pálpebra o roxo. Esse vídeo, ó, ele é forte. Ó, vou até passar devagar pra não cair no meu rosto. Aqui, ó. Tá vendo que ele é... Ai, lindo ele! Por que eu não tô usando tanto? Tá vendo? Por que você gosta de fazer esses vídeos? Porque daí a gente lembra o que a gente tem. Porque às vezes a gente tem tanta coisa e esquece das outras, né? Isso é lindo, hein? Só não sei se vai ter, né? Porque a Natura vive tirando as coisas de linha. Não sei por que que eles fazem isso. Olha que lindo essa sombra! Miga! Ó. Vou colocar aqui. Aí tem a... Aí eu vou dar uma esfumada, peraí. Peraí, peraí. Ó, vou tirar a marcação aqui do côncavo. E eu vou colocar num cantinho, ó, esse rosinha que tá aqui. Ó. Do côncavo eu vou subir só um pouquinho ele. Só pra fazer uma sombrinha, que não tem sombra marrom, pra colocar por baixo. Que não uso tanto. Então eu vou subir um pouquinho, ó. Aí esse outro do lado aqui, esse rosinha, eu vou botar aqui num cantinho. Cantinho da lágrima. E embaixo da sombrancelha também, ó. Ai, gente, que dueto bonitinho, né? Por que que eu não tava usando tanto? Ó, vou colocar aqui também, aqui embaixo. Um duetinho, a gente conseguiu fazer um olho inteiro. Vou fazer esse olho com vocês, aí o outro eu faço sozinho, tá? Pra gente se ganhar tempo. Ó. Olha que bonito, né? Que ficou, amiga? E eu nem uso tanto esse dueto. Pronto, vou deixar na minha necessaire de trabalho. Eu tenho uma necessaire... Será que eu passo um vídeo que tem na minha bolsa, gente? Se você quiser eu passo um vídeo, o que que tem na minha bolsa? Ó, na linha d'água, eu acho que eu não vou colocar nada. Mas eu tenho esse lápis aqui, ó. Que é um lápis meio marsala, que eu nunca uso. Ó, vinho marsala. Lápis longa duração. Tá conseguindo colocar ele dentro da linha d'água. Deixa eu ver se vai ficar bom. É, ficou um pouco carnaval, né? Vocês acharam? Vai ficar aí. Ó, vou colocar mais um pouquinho aqui no canto. Um olho meio mais colorido. E vou pegar o pincel... Cadê? O mesmo roxinho que eu coloquei na pálpebra. E vou colocar aqui embaixo, ó. Que eu gosto. Nossa, gente. Preciso usar mais esse dueto. Achei ele lindo. Fazia tempo que eu não usava ele. Nossa, nem lembrava mais dele. Olha que bonito. Amei. Ai, meu Deus. Não pegou quase o meu olho. Ficou assim o olho, que eu gostei bastante. E de máscara de cílios, que eu não uso tanto. É esse aqui, né, gente? Ó, sabe que eu tenho dificuldade com ele, né? Então, eu vou estar usando ele. Vou passar aqui no... Porque ele é curvado, assim, ó. Por isso que eu tenho dificuldade. Mas, eu vou passar ele aqui. Vou passar tudo e já volto, tá? Olha. Eu tenho uma certa dificuldade com essa curvatura aqui, gente, ó. Mas ele é bom, ó. Ele funciona no meu tipo de cílios, entendeu? Eu gosto dele, mas é passar aqui embaixo, ó. Se eu passar aqui embaixo, eu acho ele mais fácil. Mas, pra passar em cima, é uma luta. Por isso que eu não uso tanto. Mas, deu certo, ó. Vou fazer o outro olho e já volto. O olho ficou assim. Dei uma cagadinha aqui, ó. Mas, vou esperar secar e vou tirar com o cotonete. Mas, até que ficou bonito, né? Esse olho com esses produtos que eu quase nem uso, gente. Mas, o que que é isso, gente? Vamos para o blush. O blush que eu não uso tanto é esse daqui, ó. Que é o, na Natura Aquarela, blush rosa. Blush não sei o que, rosa. Não dá pra ler mais. Tá? Rosa 1, uma coisa assim. Só que eu não uso ele, é porque eu não gosto. Porque ele é muito clarinho, ó. E ele não aparece tanto na minha pele. Mas, vamos usar hoje, né? Porque são produtos que a gente não usa tanto. Então, vamos usar, né? Deixa eu pegar aqui o pincel de blush. Tá? Aqui eu tô limpando o pincel, pra não ter alterações, né? Então, a gente limpa bem aqui o pincel, tirando resíduos dos outros blushes. Eu uso ele mais como sombra do que como blush, por conta que ele é muito clarinho. Ó, então ele quase não aparece em mim, ó. Quase não aparece. Têm que colocar bastante, pra ele aparecer. Por isso eu comprei o vinho, aquele vinho 28, que eu amo, de paixão. Esse daqui, eu gosto de usar ele quando eu vou à praia. Que eu faço aquela make só rímel, corretivo, quando eu tava passei à noite. Sabe aquela makezinha pra passear no calçadão? Das praias. Aquela make bem simplesinha, eu gosto de usar ele. Ó. Ai, gente, essa base aqui não tá colaborando, né? A base não colaborou. Não tô gostando dessa base, mas fazer aqui. Olha, o blush ficou assim, tudo que fica bem natural, bem clarinho. Eu gosto, mas eu prefiro o vinho. E por último, miga, temos um produto aqui. É, rolo tinte. Da Natura Faces, que a gente me enviou no último recebido. E fala que ele é pro rosto, ó. Aplique com leves batidas nos lábios, pálpebras, ponta do nariz, bochecha e onde mais achar necessário. Ele é um iluminador. Afinal, para ficar mais iluminada, não há limites. Eu sou chegada. Vou ter balançado aqui, ó. A iluminador é em creme. Eu não sei se esse daqui ele fica seco. Não sei. Eu vou colocar um pontantinho aqui no meu braço. Só pra gente ver se ele fica sequinho ou se ele fica molhado. Ai, meu Deus, fui muito. Se ele fica sequinho ou se ele fica molhado. Ó. Tá vendo? Não sei se ele seca. Se ele seca, aí eu até deixo ele no olho. Agora, se for ficar molhado, eu não vou colocar no olho, não. Porque eu não gosto de nada. Peguei o outro, sabe? Ele quase não... É um brilho bem leve, gente. Quase nada. Tá vendo pra vocês verem? Eu vou colocar ali do lado um vídeo, mostrando mais de perto. Mas ele quase não aparece. Ele seca. Fica seco. Ele seca sim, fica seco. Mas nem me aparece, gente, o brilho. Ó, no dedo apareceu mais. Tá vendo? Que ele fica meio holográfico. No dedo ele apareceu mais do que na pele. Bom, eu vou colocar, então, onde ele fala pra colocar. Aqui na ponta do nariz. Ó. Vocês estão achando que deu iluminado aí? Ó. Aí ele fica meio aquele fruta-cor, sabe? Vou colocar um pouquinho aqui. Só jogar assim por cima. Ó. É, no olho ele ficou bonito. Ele é meio fruta-cor. Sabe quando fica mudando assim, holográfico? Ó, no olho ficou bonito. Olha o que deu diferença. Ó, eu dei uma realçada. Ó, que bonito. Gostei no olho. Eu que falei que não ia colocar no olho. Por que eu faço isso? A gente sempre fala e acaba fazendo. Ó. Eu achei que ficou bonito no olho, né? Deu uma realçada aí no brilho. E nos lábios. Então, eu vou colocar na boca também. Tirei a base da boca já, ó. E vou passar... E vou passar nos lábios. Vamos ver. Ó, é só um brilhinho mesmo. Eu acho que ele vai por cima de batom. Será? Aqui eu não passei com batom. Passei sozinho. Olha. Nossa, tá machucada a minha boca aqui embaixo. Ó. Ficou assim. Só o brilho mesmo. Eu gostei dele mais no olho do que na boca. Vou colocar aqui também na bochecha. Ó, igual fala. Como iluminador. Ó. Ele fica seco. Ele não fica molhado, não. Mas ele é muito sutil, gente. Ó. É muito leve. Só fica o glitter. Ele tem glitter. Bem fininho, sabe? Os glitter bem fininhos. Mas é bonitinho. Achei fofo. Parece aqueles... Aquelas maquiagens de criança, sabe? Parece. Ó, vou passar do outro lado. Ó. Viu como ele fica bem leve? Muito sutil. Ai, eu gostei. Achei ele bonito. Deixa eu limpar essa cadáver aqui, ó. Achei ele bem bonitinho, assim. Gostei dele no olho, ó. Deu uma realçada no brilho da sombra. Gostei mesmo. Não tô zoando, não. Vou colocar mais aqui, esse lado aqui. Ó. Ó. Ele seca e fica só o brilho, olha. Ai, eu achei bonito. Só na boca que eu acho que ele ficaria bonito com o batom por baixo, sabe? Coloca o batom por baixo e depois coloca ali por cima do batom. Gostei. Pronto, amiga. Terminamos a nossa make. Vocês acharam? Comentem se vocês gostaram. Fiquei muito feliz com esse vídeo. A única coisa que eu não gostei tanto, como sempre, né? São as bases. Eu acho que não adianta, gente. Não dá, cara. Não dá certo. Se eu usasse os pó, esses pó aqui, ó. Que eu uso sempre. Eu acho que ficaria melhor a base, sabe? Essa base. Mas como eu não pude usar eles hoje, né? Porque são pó que eu uso sempre. E os produtos de hoje são produtos que eu não uso tanto. Fiquei só com a base. Eu achei que a minha pele ficou acinzentada. Mas o olho eu gostei. O blush tem o blush. Que eu não uso tanto. Eu gostei. Gostei muito desse rolo tint. Muito bom. Sentia muito obrigada. Adorei. Vou estar usando bastante. Até porque, ó. Ele fica sequinho. Ele não fica grudento. Na revista, parecia que ele ficava grudento. Eu falei, ixi, acho que eu não vou gostar desse produto, não. Mas não, gente. Ele seca. E fica muito bonitinho mesmo. Eu adorei. E essa sombra divina, né? Olha que lindo, gente. Vou deixar ela em necessaire. Da minha bolsa. E fica na minha bolsa pra usar mais vezes. E vocês? Gostaram, amigas? Comenta aqui embaixo se vocês gostaram. Se vocês têm algum desses produtos, tá bom? Fala no meu Instagram também. Que eu vou postar uma fotinha lá dessa make. E é isso. Beijão com o coração cheiroso da minha vida. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo, tá? Te aguardo aqui. Beijão. E até lá.